Coriçabar e Flamengo abriram o Campeonato Piauense de 2014. Mesmo jogando na casa do adversário, o Flamengo não tomou conhecimento da torcida que empurrava a equipe do Cori. E logo aos 32 minutos do primeiro tempo, Augusto faz um golaço para o Flamengo. Mesmo sendo empurrado pela torcida, o Coriçabar não conseguia impedir o forte ataque do Flamengo. E de pênalti, Joniel faz o segundo, goleiro no canto, bola no outro, 2x0 Flamengo. Atrás do placar, o Coriçabar não conseguia passar pelo paredão rubro-negro. O goleiro Robson pegava tudo. Com o jogo definido, o placar final foi de 2x0 para o Flamengo. Graças a Deus o Flamengo já deu um grande passo, ganhar os três pontos fora de casa. Agora, dentro de casa é manter e assim nessa caminhada que vai ser difícil. A gente veio aqui, impôs nosso ritmo e conseguimos fazer o placar ainda no primeiro tempo e saindo daqui com a vitória. 2x0 foi o placar para o Flamengo e a torcida grita, é paredão. É paredão ou não é, Robson? A torcida já prestigia nosso trabalho. Graças a Deus hoje eu consegui ajudar meu time a sair com esses três pontos.